O ministro Marcelo Queiroga orientou estados e municípios a seguirem as estratégias de enfrentamento à pandemia e o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O ministro também destacou a importância da vacinação para a retomada da economia. Todos sabemos que a contenção da pandemia por meio da vacinação em massa, da vigilância ativa para detectar rápido possíveis novas variantes e das medidas de higiene e saúde pública são imprescindíveis para a retomada da economia global. No Brasil, até setembro, teremos a totalidade da população adulta vacinada com a primeira dose e até o final do ano posso assegurar a todos vocês que todos os cidadãos estarão completamente imunizados em nosso país.